Polo Motos Araruna, com uma pequena entrada, você compra a sua moto, zero quilômetro, já emplacada, capacete e tanque cheio e o restante parcelados em 48 vezes iguais. No consórcio nacional Honda, planos de 12 até 72 meses, o único com entrega garantido da fábrica. Polo Motos Araruna, vendas de peças, acessórios e serviços com mecânicos treinados e capacitados. Rua Coronel Pedro da Gino 255, Centro Araruna, Fone 3373-1000.